Estamos aqui em Porto Alegre, com Cláudio Janta, nosso presidente estadual do Solidariedade. Estamos terminando aqui a convenção estadual que elegeu a nova direção, uma direção aqui consistente, com vereadores, com prefeitos, com lideranças do movimento social, com lideranças políticas. Janta, parabéns aí pela nossa convenção. Vamos para frente. Nós vamos fazer uma grande chapa aqui para as eleições de deputados estaduais, deputados federais. Eu tenho certeza que você vai ser o nosso deputado federal aqui do Rio Grande do Sul. Então, portanto, parabéns aí pela convenção que você acaba de realizar aqui, com centenas de companheiros aqui do Rio Grande do Sul. Parabéns. Obrigado, Paulinho. O desafio está lançado, né? Então, agora, nós que conseguimos alcançar aqui o nosso objetivo em nove dias de fundação do partido, tivemos todo esse tempo aí para nos organizar e o nosso objetivo agora é eleger deputado estadual e federal. Com certeza, o ano que vem, em solidariedade, no Rio Grande do Sul, terá um representante em Brasília e representante na Assembleia Legislativa. Com solidariedade, a gente muda o Brasil e vamos mudar o Rio Grande do Sul. Valeu, valeu, galera. Valeu, valeu. Obrigada. Obrigada.